E o Magno chora toda vez que morre E o Máximo é um bostão que fica só rindo com o mudo no microfone Quem é que gosta do que? De perder no jogo Uai cara, eu prefiro perder no jogo do que no amor Olha só, meu pandinha, meu pandinha, meu pandinha Eita, nois Que coisa de viado Ai, é hoje que eu vou me infartar Quando ele vira pra fora, ela diz Só que morre o caralho Eu vou entrar lá na base do coisa De eletro Eu não sei entrar na base da G, eu morro Eu morro e viro estrelinha? Igual o meu amigo Clodovil Quem conhece Clodovil? Você conhece Clodovil ou não é? Cara, eu tenho um amigo muito bonito Clodovil Você conhece Clodovil É aquele que fala assim Olha só, meu amor, tudo bem com você? Meu amor, epa, bicho, ah não Eu sou quase uma Vera Ficha Negra Corre cara, para de ficar trocando arma, seu louco Ai, já começou a chorar, tá ligado? O boneco do Magno pula, ele chora porque pula lento Não, não é que ele pulou num lugar que ele não podia pular, porra Ele pula ali, toma um tiro no rabo Eu quero ver o que acontece com ele Ué, você vai em lugar de novo As bicicletinhas nem buzina Ah, buzinou O foda é que ninguém escuta o tiro da buzina O barulho da buzina Danete, eu sou aí com você ontem, rapaz Você estava correndo atrás de mim de pinto duro Dizendo, agora é minha vez, sacanagem Ele quer 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 te perder de qualquer rio, meu Nada Ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Rapaz, tem um buzão aqui em frente Ai, o cara entrou Colocou o buzão aqui pra travar a porta, ó Filha da... Você viu? Vi, vou entrar aqui do mesmo jeito Eu vou morrer, mas eu vou entrar Eu já tô ruxando Eu já tô ruxando Tô ruxando Ih, tem outro Nossa, caralho Tem dois ônibus aqui agora Não tem nenhum helicóptero É, os viados dos... 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 do focos Ele vem, pega o helicóptero, salva o helicóptero lá fora do mapa Não, mas se salva fora do mapa, ele respalda Não, respalda não Eu vou entrar no buzão Vou balançar, balançar no buzão É, cansei Sai do buzão Olha só, uma piadinha engraçada, olha Meu nome é Alexander Alves, tenho 38 anos e hoje eu vou para a balota É o ritmo da noite Não, meu Deus Eu vou... eu vou para a balota de buzão, mano É tu que tá correndo na coisa do bandido? Sim, não atira não, para Vai tá funcionando aí? Tá, tá verdinho Isso aqui que é isso, mano Isso aqui é blindex Eu vou descendo Ó, tô no plano de ônibus esperando, hein Só para no plano de ônibus Nossa, Danetis, que arma grande você tem Isso é uma bichona Ficou a mochila em pequena, então... então não Ah, não é a mochila grande? É o quê? Não, a mochila só é grande também Tô vendo a gente tomar bala, mano Cacau, a cacau O bichão está a 75 km por hora Que vale mais do que dinheiro A coisa, beleza, vou parar Aí, 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 aí Vai treando, vai treando, vai treando, vai treando Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo Onde você tá? Vai um pouquinho pra frente Eita, já tô levando tiro, já, moço É fora, é fora, é fora, é fora Tá nesse morro aqui da coberta aqui, ó Tá no portão, tá no portão, no portão Ai Ih, não é não Ó É não, eu tô falado Tá lá no prédio branco Prédio branco, cara Onde fica o Danetis? Ô, bagulho? Não, onde fica o Ramon, Ramon Eu tô sem Ih, morreu, rapaz Eu fui tentar, mas é porque vocês partiram E ele viu eu descendo Aí ele atirou em mim mesmo Você vai lá, Danetis Eu tava cansado e não conseguia tirar Você vai lá, Danetis Ah, eu vou, foda-se Tô sem nada mesmo Eu loguei sem arma Não, 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 não Vai lá que eu vou matar ele Pode ir Nada, moço Tô de Grock Grock é Deus Como é que é o nome dele? Não sei Não dá pra ver, não Tô subindo o prédio branco Subindo o prédio branco Nossa, essa animação de subir o prédio é muito demorado, mano Hum Tô em cima do prédio branco Hum E não tô vendo ninguém Você tá no prédio branco errado Ah, agora que eu te vi subindo Ele tá no último andar, tá em cima da caixa d'água Ih, não tem ninguém aqui, velho Você tá aí louco Ele desceu Não, tem ninguém aqui Ou ele desceu, ou ele deslogou Eu não vi o nome dele Mas só tem deslogado Improvado Aquele Elite lá, aquele Elite Ah, nossa Cai do prédio, mano Eu fui olhando pros lados aqui pra ver se eu achava ele Cai do prédio Não quero jogar Ah, agora eu vou morrer É, agora eu já saio daí O Magno, eu tô na parte da frente do hospital, viu Eu tô subindo aqui no hospital Quem tá atirando? Não sou eu Te matou, Magno? Não Ele tá em cima? Não, ele tá do lado de fora da base Você tá no topo do hospital, né? É Não, eu não tô no topo Eu tô na... 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 O que? Tomei um só Não Onde que ele tá? Eu acho que tá aqui no hospital Cara 34 metros? Eu tô com 50 de vida Caramba O jogo pra mim tá preto Caralho Tu tá onde? Na merda Não, que local que eu vou tentar salvar, né, porra Não, não, eu tô vivo, eu tô de boa Não passa grana? Não, não, já consegui bandagem aqui já Já tô, tô sussa Vou fazer agora a transfusão Vou comer uns bagulete Vou fazer uma transfusão Nossa, que cigarro tá ali mesmo Passou um transfusão Agora tô com 7 mil de vida Vai querer parar, parar na minha frente e botar arma pra mim no spawn? Tá louco Eu mato Matei o William Eu mato Não, o cara vai querer... não, fala sério O cara vai parar na porta, na, 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 na frente do spawn Eu nascendo Escolhendo arma e o cara parou na minha frente Olha isso Eu não matei aí não Agora eu matei O cara parou na minha frente Ó, vamos ver se ele ia matar Ô, malvadeza Boa noite, rapaziada Ô, malvadeza Como assim, os... 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 o... 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 o malvadeza não tá aí? Boa, beleza, você tá arrumando a fantasia dele, porra Carnaval Carnaval Desculpa, ô... o... 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 o Miller Mirou em mim, ó Olha só, olha isso Olha Matei ainda, otário Matei em nada Vamos matar hacker Eu atirei na cabeça dele e não morreu, velho Cara, ó, na moral, não tem como mirar na cidade, velho Olha Tá só aqui a fumaça Olha lá Olha lá, eu... eu... ele... olha lá, agora morreu, ó Otário Otário Olha só Um tiro só, destruiu essa porra Não, não tem mais o que fazer Babaca, meu Deus Olha só os trens, velho A cidade acabou